Salve, amigos da Ciência e do Clima! O canal está de volta para falar novamente sobre a serupção do vulcão Kilauea, Nova I. Porque não tem como um canal que fala sobre ciência e sobre clima deixar de retratar qualquer novidade que tenha sobre esse fenômeno fantástico que está acontecendo lá na Nova I. E nós temos imagens aí que vão deixar vocês impressionados. Vamos ao vídeo, então! Enquanto tu observa a lava do vulcão engolindo esse Mustang, eu quero te lembrar se tu curte os assuntos de ciência e clima, já desce ali e te inscreve no canal e ativa o sininho para ficar sempre atualizado sobre esses temas além de ajudar na divulgação desses assuntos de forma séria e sem sensacionalismo nesse país. Bom, pessoal, a erupção do vulcão Kilauea começa a preocupar, e muito, os moradores do arquipélago. A lava tem escorrido lentamente da montanha e vai incinerando tudo o que ela encontra pela frente. A erupção maior está se dando em Big Island, que é a maior ilha do arquipélago do Havaí. Tu olha essa cena aí! A lava começou a fazer pressão até que abriu o portão para entrar no parque, né? Agora ela vai queimando o asfalto, derretendo o asfalto, liquefazendo ele à medida que ela vai descendo. E agora ela vai engolir esse carro e esse Mustang, e depois tu vai ver de novo essa cena com menos velocidade lá no final do vídeo, né? Pessoal, outra coisa que preocupa muito são os gases tóxicos que estão emanando simplesmente do solo, né? Um vulcão é uma comunicação da Terra com a superfície com o núcleo, com o magma, e ele é imprescindível, porque sem os vulcões a Terra explodiria. É como uma panela de pressão se não tivesse o bico que vazasse o vapor, né? E a grande maioria dos vulcões, eles estão localizados no mar. E, inclusive, o Havaí provavelmente surgiu dessas erupções vulcânicas, né? Olha só, a lava vem, ela entra em contato com a água fria, ela passa para o estado sólido e vai formando ilhas, né? Foi assim que surgiu o Havaí. E agora, como eu falei, tu tá vendo o vídeo daquele carro que foi engolido pela lava. Pessoal, as imagens do carro aí foram publicadas no G1, estão da agência Reuters, tá? Tô passando os créditos aqui. Era esse o vídeo que o canal queria trazer para vocês. Se tu curtiu, não esquece daquele dedaço com vontade no like, que é para o canal continuar trazendo informação. E qualquer coisa, o canal tá voltando. E valeu! Música 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 Legenda Adriana Zanotto